Se você falasse desse jogo, a tua opinião sobre o Barcelona e o Real Madrid, sobre a partida, o que tu pode falar? Rapaz, acho que é o melhor time do mundo é o Barcelona, né? Acho que não tem... Acho que é até um cego ver isso, né? Tem como não falar, mas o Real Madrid tem suas estrelas, né? Acho que é um jogo que, pelo menos no jogo passado aí foi... Acho que nos últimos dois jogos que teve, o Real Madrid tá sempre jogando com a menos. Nessa última partida eu apostava muito no Real, que o Real fosse vencer. Mas é agora nessa decisão aí, que é uma partida só. Então tem a da Liga, né? Tem a Champions League, são dois jogos, depois tem a taça da Espanha lá. Eu, mesmo o Barcelona sendo o melhor, vou apostar no Real. Qual o fator que pode ser preponderante para a vitória de A ou de B? O Real Madrid e o Cristiano Ronaldo, né? E o Barcelona, o time inteiro. Então acho que, vamos ver... Eu tô na esperança que o Andorinha vai fazer verão, vai ser o Cristiano Ronaldo contra o time inteiro do Barcelona. Acho que não tem como você falar, tirando o Messi que é fora do normal, o resto é tudo craques. Então, mas ainda aposto sim que o Cristiano Ronaldo não vai fazer diferença nessa reta final aí. Particularmente, você torce para A ou B ou é indiferente? Não, não torço não. Eu queria que o Real Madrid ganhasse, porque já tá chato, né? O Barcelona todo ano ganhando, ganhando de todo mundo, dando pancada em geral aí. Então a gente tá... Eu, particularmente, tô torcendo muito para o Real. Para que acabe um pouco essa hegemonia do Barcelona, né? A gente só vê os caras comemorando, deixa que os outros ganham um pouquinho também.